Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e já começa o vídeo aqui ó, pulando de alegria, que é o seguinte rapaziada Eu achei o easter egg aí do novo pátio da PRF, será que eu consegui achar aí o easter egg do novo pátio da PRF Que vai chegar aqui no Rebaixados Elite Brasil? Como vocês sabem, vai chegar um novo pátio aqui no jogo né, que é um pátio da PRF juntamente com uma Dodd-Ram Exatamente, vai vir uma Dodd-Ram 3500 aí como carro novo e vai vir aí um pátio da PRF É o seguinte, até então a gente só sabia que iria vir a Dodd-Ram né rapaziada, só ia vir a Dodd-Ram e tal É tanto que mano, que eu gravei mais de 30 vídeos aqui no canal falando sobre essa Dodd-Ram E aí rapaziada, ontem o SEB anunciou que vai chegar aí juntamente com a Dodd-Ram um pátio da PRF Pra quem não sabe o que é um pátio da PRF, é esse pátio aí né, da Polícia Federal É da... que é dessa skin aqui né rapaziada, dá saber o que é basicamente uma delegacia onde eles dão blitz e tal É basicamente um pátio de polícia né rapaziada, basicamente é isso como se fosse aqui ó rapaziada Esse pátio aqui rapaziada ó, é centro de remoção de veículos rapaziada, é como se fosse essa parada aqui né mano Mano, vai ser muito, muito top mesmo esse pátio E é o seguinte rapaziada, eu já ouvi boatos que podem ter um easter egg desse pátio aqui no jogo E hoje eu tô aqui pra... eita pega mano, tá lasqueira E hoje eu tô aqui pra tirar essa dúvida com vocês né mano Então é isso aí, vamos que vamos, vou tirar essa dúvida aí rapaziada, a gente vai procurar A gente vai falar também se a atualização tá perto de sair ou não Parece mano que a atualização já tá 80% pronta hein rapaziada 80% faltam alguns detalhes mínimos pra sair né, dizendo o Seb, ele falou ontem no Instagram dele E é isso aí rapaziada, então mano, bora ficar bem de olho aí né mano Porque ao menos, mano, quanto menos possível demorar aí rapaziada, mais vai ser top aí essa atualização E outra coisa mano, eu fiquei indeciso mano, fiquei... não indeciso né rapaziada Eu fiquei confuso, onde seria esse pátio da PRF Rapaziada, parece que esse pátio da PRF vai ser logo ali mano Eu vou tá mostrando pra vocês mano ó Ó, tô aqui ó, com a Saveiro né, da PRF Inclusive esse carro aqui é um carro da PRF né rapaziada E eu acho que vai ser aqui ó, nesse local aqui Aí vocês perguntam, ah Felipe, o túnel vai sair? Não rapaziada, o túnel não deve sair Porque um pátio da PRF, como eu falei pra vocês Um pátio da PRF, ele não é fixo em nenhum lugar Ele é tipo assim, ele fica aqui, a gente passa por dentro dele e já cai na rua de novo Não é igual uma delegacia Que a gente tem que entrar lá dentro com carro e tal Vou mostrar uma delegacia pra vocês que tem aqui no jogo Rapaziada mano, vocês já devem saber aí né mano E esse jogo aqui tá aumentando mano Já veio aí drive-thru, já veio diversas coisas aí mano Ó o drive-thru aí mano Que é uma das coisas aí que nem, mano, nem muita gente usa né mano E essa aqui é a delegacia rapaziada Que essa delegacia aqui tá desde o comecinho do jogo mano Essa aqui é relíquia rapaziada É o jogo rebaixado de Elite Brasil Desde quando não tinha essa rua aqui mano Não tinha essa rua aqui Essa rua aqui ó Essa rua de trás aqui não existia Não tinha shopping, não tinha nada rapaziada Eu acho que era assim E só tinha até esse muro Essa mureta aqui ó Da delegacia tá ligado rapaziada E hoje em dia olha o que virou mano Tem até praia aqui no jogo né Mano, muito, muito top mesmo E rapaziada, enquanto eu tava explicando isso pra vocês Eu tô procurando aqui o easter egg E até agora nada rapaziada Tô procurando em todos os cantinhos possíveis né rapaziada Pode estar em qualquer cantinho né mano Bora procurar aqui mano Todo lugar é bom procurar né rapaziada Todo lugar é bom procurar Vamos dar uma olhada bem, bem, bem mesmo Rapaziada pra gente não errar o local aí Rapaziada ó Bora passar por uns lugares assim ó Meio esquisitinho mano Bora passar, bora passar Bora procurar aí rapaziada Porque mano pode estar em qualquer lugar né rapaziada Até agora nada, nada, nada desse easter egg Será que é verdade rapaziada Será que é verdade ou não rapaziada Então bora procurar, bora procurar mano Vamos que vamos rapaziada A gente não pode desanimar Uma coisa é A gente não pode desanimar aí De procurar esse pátio da PRFI né O easter egg mano Já pensou ter o easter egg aí Igual tinha naquela vez que veio O sedex A combi da escolar Tá ligado rapaziada Já pensou vir mano Eita pega Já pega aqui ó Esse 360 no ar Esse mortal Blackfeet Sei lá como é que fala Tá ligado Você tá doido rapaziada Olha aí o carro Como que ficou mano Nossa mano Detonei o carro aí Rapaziada Já prometeu o cavalinho de pau Que nós domina Que nós domina E até agora nada E um lugar que a gente pode Achei esse easter egg É lá na frente Onde a gente suponha né Que tem Que lá vai ser o pátio da PRFI Ou até mesmo aqui né rapaziada Tem aquela torre lá em cima e tal Vamos procurar aqui mano Bora ver aqui mano Aqui pode ser um local Eu tô indo com um carro rapaziada Que fica mais Mais fácil né mano Da gente procurar né mano Aqui é um local Pra se esconder também Bora que bora rapaziada Procuramos aqui Nada Nada Até agora nada Rapaziada Aqui atrás também É um bom local né Rapaziada E que tá lasqueira mano Que que eu tô fazendo Meu Deus do céu Cai dentro da casa aqui mano Meu Deus Bora acelerar esse carro Aqui pra frente Olha esse aqui enfim Nossa rapaziada Cai dentro da casa mano Que que passou na cabeça Rapaziada Vamos que vamos Bora sair aqui mano Valeu aí senhor Desculpa aí Desculpa aí Você tá doido rapaziada Mano Já pensou Você tá indo na sua casa de boa Aparece um carro da PRFI Voando por cima Você tá doido Eu entro em choque mano Bora ver aqui rapaziada Bora 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 ver Bora ver Nada 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 Aqui também não É rapaziada Até agora nada Então mano Eu acho que eu vou desistir Eu acho que não é Mas antes Eu fiz essa montagem Que tá aparecendo Pra vocês aí Onde é O easter egg Uma montagem do easter egg Com a foto do Patio da PRF Muito muito top mesmo E é isso Rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo Porque espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Já vai deixando muitos likes Tamo junto Boa noite Boa noite